Olá, alunos do primeiro ano, vamos dar início a nossa aula de ciências. Hoje é 23 de abril, quinta-feira. Vou solicitar a vocês que peguem o livro da família, vamos lá? Abram o livro da família na página 10. Isso, esse capítulo está destinado, está falando sobre emoções, certo? Nós já vimos falar sobre emoções, então ele vem para reforçar, para enfatizar sobre as emoções. E você, como é que você está se sentindo hoje? Realizem a leitura da página 10, tá bom? E da página 11, 12. Vamos lá na página 13. Na página 13, nós temos aqui, ó, um rostinho. E nesse rostinho, a tia Jaque quer ver e quer saber o que você está sentindo, tá bom? Vou montar o meu rostinho, tá certo? Vou recortar e vou montar o meu rostinho. Vamos lá. A tia Jaque já começou a colar os olhos, tá certo? Agora eu vou começar a colocar aqui as sobrancelhas para vocês darem uma olhada como é que vai ficando. Hum, tomara que eu esteja colando direitinho, tá certo? Vocês vão me dizendo aí se tá ficando bom. Eu acho que deve estar só um pouquinho torto lá aqui a sobrancelha. Vamos arrumar aqui, certo? Vamos levar aqui ele para um design de sobrancelhas para dar uma olhada. Isso. Agora a tia vai colar o narizinho, o nariz. Isso, o nariz. Vamos lá. Aqui o meu nariz. Meu Deus, meu nariz ficou torto. Vamos lá, tá dando certo. Meu nariz. E por fim, a boca. Vamos lá colocar a boca. Peraí que eu vou mostrar para vocês como é que tá a boca. A boca, 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 boca. Prontinho. Ó, viu? Hoje a tia Jaque está muito feliz que você tá participando da aula, boa. Certo? Quero ver o seu rostinho. Ó, como ficou. Bom? Converse sempre com os pais de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa, sentindo alguma preocupação, enfim. É sempre a gente tá sempre... É bom a gente tá sempre conversando com os pais da gente. Certo? Os nossos pais são os nossos melhores amigos. Levem isso para você para o resto da vida, tá bom? A família da gente é a coisa mais importante que nós temos. Tá certo? Beijos. Bom rostinho. Boa leitura das páginas 10, né? 11 e 12. Tá certo? É uma atividade do livro da família destinado a vocês, família. Quero ver como ficou a plaquinha de vocês com o rostinho. Beijos. Tchau. Tchau.